Girasol Motorhome Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Somos o casal Girasol, Gilberto e Ângela. Juntos, construímos o nosso Motorhome Girasol para que pudéssemos vivenciar novas experiências, com mais liberdade e poder conhecer várias partes do Brasil e quem sabe do mundo. Nós somos um casal que já estamos juntos desde 2015 e já vivemos muitas experiências juntos. Decidimos que viver é a melhor opção. Então, estamos convidando a todos vocês para conhecerem o nosso canal e acompanharem as nossas viagens e as nossas descobertas pelo mundo. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal.